De novo, você vindo com esse papo bobo Dizendo que quer terminar, que acabou é o fim Mas não é tanto, se diz assim E de novo, você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais lutar E guarda o conselho que eu vou te dar Se fosse você não iria, não dá pra esquecer Enquanto uma agitante, mas seu coração vai me querer Eu não iria, melhor ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Ai, befe!